Equipamentos de segurança adquiridos para a Copa do Mundo estão sendo utilizados pelos estados para ações de segurança no Carnaval. É o que você confere agora na reportagem de Carolina Rocha. A estratégia dos órgãos de segurança no Rio de Janeiro é apostar no monitoramento por imagem das multidões. Os centros integrados de comando e controle móvel recebem imagens das câmeras espalhadas pelas ruas da cidade e também vídeos em tempo real de helicópteros. Uma espécie de antena que fica em cima dos caminhões tem uma câmera instalada, capaz de captar imagens em 360 graus e até identificar banhistas no mar. Em um mapa virtual, os agentes sabem onde está cada viatura e o tempo de deslocamento para qualquer ponto da cidade. O veículo possui comunicação por telefone, rádio e internet e serve até como sala de reunião para os chefes de segurança. É uma forma mais estratégica, os comandantes das operações, da Operação Praia e Operação Verão, eles ficam aqui o tempo todo monitorando e ficam mais perto caso tenham necessidade de se deslocar até a tropa que está sendo empenhada diretamente. E facilita esse contato direto com a comunidade. Esses dois caminhões foram adquiridos com recursos do Ministério da Justiça para garantir a segurança nos grandes eventos. Mas no dia a dia, eles não ficam parados não. Fazem parte da rotina de segurança da cidade, como por exemplo nesta ação montada aqui no Arpoador, como parte da Operação Verão da PM do Rio de Janeiro. A operação também ajuda na segurança dos mais de 450 blocos de rua que animam o Carnaval da cidade. Na base do Centro Integrado de Comando e Controle, outra estrutura montada com recursos do governo federal para a segurança na Copa do Mundo, atuam de maneira integrada diversos órgãos de segurança, como Polícia Militar, Civil, Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU.